Já bota o capacete que sou de malandro, fechou? Vem do respeito, olha a boca Quero ser feliz, sou nego raiz, um mero aprendiz Quero ver o sol acordar todo dia Meus filhos correndo, brincando na grama Eu não quero grana, mas sabedoria Discerimento pra não faltar argumento nesse mundo violento Peguei a energia do universo Mudei minha pinta fazendo verso Só me vi quem suporta o processo Mais um da perifa que deu certo Pra nós que veio de um pedaço perigoso Pra onde a fome e o crime batiam na porta Que a necessidade do dinheiro me deixava duvidoso Foi difícil equilibrar a corda Bamba, atravessa o samba O som nasce pra todos, a sombra é pra quem planta Passei mal sufoco quando era criança Hoje minha piveta tá crescendo a pão Eu já não sei quanto E tá caindo as dólares do Spotify E só tá aumentando Alimentar minha família já o saco faz Passa a vontade, eu me garanto que eu não faço mais Olha, eu só faço de caramba, de vários anos Mas babo reto, não me apego e vem materiais Trago papéis, amendo e truta que folha Me dê uma dose de paz que eu quero ficar Sou aquele rapaz que não inveja ninguém Por isso meu cavalo anda As conquistas do homem que manda Quem canta, os males espanta Peguei a energia do universo Mudei minha vida fazendo o verso Só me vê quem suporta o processo Mais um da perifa que deu certo Pra nós que veio de um pedaço perigoso Pra onde a fome e o crime batia na porta Que a necessidade do dinheiro me deixava duvidoso Foi difícil equilibrar na corda Bamba, atravessa o samba O som nasce pra todos A sombra é pra quem planta Passei mal sufoco quando era criança Hoje minha piveta tá crescendo a pão Eu já não sei quanto Que tá caindo as dólares do Spotify E só tá aumentando Alimentar minha família já o saci faz Faço a vontade, eu me garanto que eu não passo mais Olha, eu só passo de caramba de vários reais Mas babo reto, não me apego e vem materiais Trago papéis, amendo e truta que folha Me dê uma dose de paz Que eu quero ficar bem Sou aquele rapaz Que não inveja ninguém Por isso meu cavalo anda As conquistas do homem que manda Quem canta o mal se espanta Só assim pra viver